E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em eu quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu! Bambas! A manteiguinha! O ser amanteigado! A manteiguinha Gui! Aliás, pra quem não sabe, essa história da manteiga, ela é antiga, né? A história da manteiguinha Gui. É uma história muito querida. Peraí que o Bambas, ele tá vindo com Mardades aqui. Não lembro se Cavalo C6 era o lance aqui, eu acho que era bispo P7 aqui que era o melhor. Ameaçou o Trux, né? H6 ou isso, hein? Peraí. Tá, eu vou jogar esse aqui, ele vai fazer D5, né? Como que é isso aqui? Eu sempre fico ferrado nessa posição contra o Bambas. O que eu invento moda aqui? Cavalo D5, como que é? Deixa eu pensar aqui, ó. Se eu jogar Cavalo B2... Ah, ele jogou esse! Uma bomba! Como que é isso aqui? Ferrou? Pra mim? Deu errado aqui? Caramba! Deu um pouco errado isso aqui, hein? Agora ele ameaçou a Dama H6. Isso é importante de pensar. Não tem defesa, né? Ah! É, essa linha... Problema que essa linha que eu jogo, em Blitz, né? Eu sei que ela é ruim. O Bambas estudou essa porcaria. Eu já joguei com ele, inclusive. Isso aí. Ele estudou esse meu Lixo aí. Essa posição que eu joguei com ele. Não dá pra repetir contra o Bambasão. Joguei justamente com ele uma vez. É... Só que não era... Não era partida amistosa. Era um campeonato online. Bambas todo decorebinha, hein? Bambas todo animado. Isso aqui é velho, é só. É uma abertura que eu jogava antigamente. Peraí, eu posso tomar de peão, não? Não, tomar de peão é horroroso. Ah, Bambas. Peraí. Se eu jogar... Se eu jogar rock grande, o que que acontece aqui? Ah, eu vou só desenvolver o bispo aqui. E preparar rock pequeno. Se eu jogar rock pequeno, eu vou jogar rock pequeno. Se eu tomar... Como que é aqui? Como que é o negócio aqui? Ah, eu vou tomar sim, vai. Eu vou preservar as damas aqui. Ah, ele tem bispo H3 aqui. Ah, mas eu tenho esse ainda, por sorte, né? Tipo assim. Posição tá por um 3 aqui pra eu perder, né? Perder material, né? Mas eu toquei F6, ele largou bem. Tirar o rei da reta, sempre bom. Posso tomar lá, né? Tomar esse negócio aqui. Agora eu vou voltar a torre. Eu não gosto de deixar minhas peças no ar, não. O que que eu tenho a mais aqui? Eu tenho um pião a mais? É, um pião a mais. Caramba, entregou lá em A7. Mas é corajoso no Blitz, hein? Rei B8. O que que eu faço? Rei B8 eu tenho bispo H6. Aí eu que vou ter bispo H6, né? Tá, vamos lá. Agora o que que eu jogo? Esse meu bispo é muito ruim, né? Vamos largar esse pião pra cá, vai. Ah, ele não quis o pião? O Bambas. Por que que você não quis o meu pião? Opa! Vou fazer cagada aqui, pera aí. Onde que tá essa dama? Por que eu tenho as dúvidas? Tô quase ficando sem dama, mas tem esse... Ué, o que ele quer aqui? Esse cavalo. Tá tudo por um 3 aqui. Tudo por um 3. O que é isso aqui? O que que tá acontecendo aqui? Pera, eu posso tomar esse cavalo e ter alguma coisa na ala da dama? Será que dá? Toma, toma bispo H6. E aí depois, o que que ele faz? Ah, velho. Sei lá. Bora nessa merda. Não sei se isso tá certo não, mas... É blitz, né? Tanto faz. Ameacei mate. Como que ele defende? Ameacei mate em 2, eu acho. Sei lá. Ele que se vira. Ele que se vira. Eu imaginei que ele ia jogar isso. Olha que doideira. Bem, agora, jogar esse. Abandona, né, Bambas? GG, né? Bambas é um guerreiro. Não gosta de abandonar. Abandona agora. Aí. Tá bom, 1x1. 1x1. Vamos jogar mais. 1x1. Agora vamos... Vamos jogar... Escandinava, vai. Vamos ver como que ele tá na Escandinava. Opa. Essa. Ah, ele joga a linha do Leitão, velho. Essa é a variante que o Leitão joga de Brancas. E, curiosamente, eu também jogo isso de Brancas contra Escandinava. Estamos todos antenados. Tá todo mundo fazendo L, então. Leitão faz o L? Caramba, Bambas. O que você tá aprontando aqui? Pode dar esse peão, hein, Bambas? Tá todo mundo fazendo L, então. A gente joga na mesma abertura. Eu jogo isso de Brancas. Evandro joga isso de Brancas. Leitão joga... E eu acho que o Evandro tá jogando essa variante. Porque teve uma época que eu e o Evandro a gente treinou com o Leitão. Óbvio que você vê, né? A influência, né? Nesse caso, positiva, né? Leitão nos influenciou a jogar essa variante. Ó, que interessante. Agora, deixa eu passar aqui, ó. Vamos jogar o quê? Torre a oito aqui, parece boa. E eu tenho ideias aqui. Péssimas ideias, digas de passagem, é uma ação ideias. Vamos jogar isso. Tô cheio de ideias ruins. Péssimas ideias. Esse aí não tava no meu cálculo, hein? No meu cálculo renal. Vou tirar o rei, porque é das dúvidas. Sempre bom não ficar... Porque senão ele tinha uma ideia com o cheque. Minha dama ia ficar meio samba... Samba... Doida aqui. Então, o Evandro fica jogando a variante leitoniana. Há quatro bambas. Não gostei, não. Mas pode ser que seja bom, né? Vou jogar isso. Pode ser que seja bom, né? Tem potencial. Tomate peão, inclusive, né? Ou de torre. Ah, não posso tomar de torre, não. Senão, entrega a merenda escolar. Seria triste entregar a merenda, né? Talvez essa ideia de entregar o peão de F7 não ficou boa, não. Precisava desse peão aí. Não gostei, não. Assim, a posição tá jogável aqui. Só pra deixar claro. Ele ameaçou o dama B5, é isso? Eu acho engraçado que o bambas, ele ameaça as coisas e não avisa, né? Ô, bamba! Eu jogo aqui agora. Vou jogar isso. Ele vai jogar dama B5. E eu vou fazer o quê? Aí eu dou um golpe nele. Bispo H2. Rei H1, né? Aí, bispo C7. Bispo toma A7. Rei C8. E não tô entendendo mais nada. É porque se ele jogar dama B5, bispo H2, eu tenho cheque e pega a torre, né? E ele tá calculando isso agora, provavelmente. Ele tá vendo isso. Ele sabe. Não posso sacrificar que o Molas é truqueiro, né? Ele tem torre, então é B7 aqui. Ah, mas empata, eu acho. Não, não. Não tem nada. Ele levou o golpe proposital. Vamos ver. Eu tenho esse, né? E agora é esse. Exatamente o que eu calculei. Bem, aqui se eu quiser, eu posso tomar. Mas eu acho que Rei C8 tem interessante aqui. Deixa eu pensar. Eu vi essa posição. Calma aí. É, eu acho que eu vou jogar Rei C8, vai. Olha que interessante, velho. Ele jogou ali que eu calculei. Uh, esse eu não calculei. Esse eu não vi. Vamos sambar? Vamos sambar. Acho que é justo esse empate, se ele quiser. Esse empate é justo, Bambas. Tá bom. Ah, ele não quer. Ó, foi interessante essa posição aí. Agora eu vou de branco. Vamos jogar um Peão Rei com ele. Ele vai vir com Siciliana. Ele é Sicilianeiro. Vamos jogar essa lá. Vamos ver como é que tá o Bambas nessa posição. Eu vou jogar qual? Vou jogar três aqui. Uh, chegaram na hora certa, hein? Chegaram na hora certa aí, a galera do Chess com PT. Ui, peraí. O que que tá acontecendo aqui? O Bambas tá com as maldades aqui. Tá querendo dar duplo. Jogando contra Bamba. Eita! Olha isso! O Bambas gosta de confusão, hein, velho? Peraí, tá caindo o cavalo dele. Tá tendo duplex. Sem varanda aqui. O que que tá? O que que eu faço aqui? Se eu tirar meu potrinho? E se eu fizer alguma coisa pirotécnica aqui? Tipo, tomar... Dá pra fazer pirotecnia aqui, velho? Tá, eu vou tirar esse Rei. Aí ele toma. Aí eu tomo. Não, mas tirar o Rei não adianta. É burrice. O que é isso aqui? O que que tá acontecendo aqui, Bambas? Tá, tá, tá. Lá, lá e lá. Caramba! Que loucura isso aqui? Se eu tomar... Ah, mano. Sei lá o que que tá acontecendo aqui. Há uma insanidade aqui rolando aqui nessa posição. Tem duplo. Tô atacando a dama dele. Provavelmente meu rei vai levar a mate primeiro. Provavelmente. Sei lá. Provavelmente eu tô divertido essa posição. Se ele der... Não, ele não vai dar cheque. Ele vai tirar a dama, né? Ele tem D6 aqui, eu acho que é bom. Sei lá. Ah, jogou D6. É, agora eu tiro o Rei, né? Tiro o Rei pra onde? Isso é uma super dúvida minha. Se eu tirar o Rei pra cá, eu defendo C3, e aí ele não vai ter o garfo. E eu vou poder tomar... Oh, não posso tomar em D6! Que jumento! O Bispo D defende. Peraí. Que loucura que tá rolando aqui? Nossa, eu não tô entendendo nada. Chama o Super aí pra me ajudar a calcular. Dama D4 aqui é um lance, hein? Dama D4 é um lance. Ele já tava prevendo. Oh, o Bambas vê tudo, hein, velho? Fica difícil jogar com o cara que vê tudo. Fê da mãe, achou esse ainda? Eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui. Não faço ideia. Posso tá ganho, posso tá perdido, posso tá empatado. Caramba, que louco. Que partida doida é essa, velho? Eu esqueci desse lance, velho. Achei que eu tinha ganho ali. Se eu jogasse Rei D3... Caramba, Rei D3 ganhava. Putz... É mesmo que Rei D3 ganhava ali, eu acho. Que aí não tinha essa sequência. Será que Rei D3 ganhava? Eu acho que ele ganhava com o Rei D3. Eu ganhava, aliás. Ele não, eu. É, agora não importa. Agora eu vou ter que acelerar aqui. Fiquei pensando demais aqui, viajando a... Morte da Bezerra. Eu tenho que chumbar esse cavalo, né? Sou obrigado, não é isso? Deixa eu jogar isso. O que que acontece? Eu tenho que chumbar esse cavalo. Vamos jogar. Putz, eu tinha Rei D3, maluco. Que... Que droga, velho. Ia ser bonito ainda. Ganhava Rei D3, eu acho. Ah, é a vida, né? Quem mandou ser marreco, né? Eu tô falando de mim, né? Ah, ia ser maravilhindo aquele lance. Agora eu tô sem tempo aqui, né? Ah, Rei D3 ia ser coisa de cinema, velho. Ia ser cinematográfico. Tá caindo o bicho, tá caindo a torre, tá caindo... Tem mate do corredor, sei lá. Tá porrada de coisa acontecendo aqui. E seta no bamba, né? Seta no bamba! Deixa eu ver se ele vai querer jogar mais. Bora. Depois eu mostro aquele Rei D3, que eu acho que eu tinha. Eu acho. Ai! Eu joguei a Karokan. Ele vai vir com essa daqui, essa variante do rolo compressor. Bem, mas agora eu vou jogar uma linha que não é refutada, vai. Isso, B7 aqui. Tá, vamos jogar a Karokan assim. Vamos jogar um negócio... Tipo, essa é jogável. Aquela que eu joguei aquela hora não é jogável. O Bambas é da Coreba nesse aqui, né? Eu deveria ser também, né? Eu tento ser. Bem, como é que joga isso aqui mesmo? Eu acho que é... Caramba, ele não tá nem pensando, velho. O que que eu jogo aqui agora? Provavelmente esse é o D1H5. Eu acho que é o D1H5 aqui. Tenho certeza. Já vi isso aqui em algum... Algum estudo. Não tenho certeza. Pode ser que não seja esse. Eita, se o Bambas começou a pensar é que eu errei. Bambas começou a pensar é que eu errei. Tá. Tá bom. Eu ainda acredito nessa posição. Pelo menos ainda... Ainda tá jogável. Então não é... Não tá com cara de ser D1H5. O que que eu tinha que jogar? Acho que é B5 e D1H5. Mas aí tem vice... Ah, não sei. Agora fica na dúvida. Enfrentando o Decoreva Bambas. Aquele que decora. Esse Bambas sabe todas as aberturas. Torre B8 aqui... Ele vai jogar essa dama aonde? Vai ter que voltar humildemente, não? O que ele vai jogar? Os P4 acho que é o lance. Pra evitar a torre B8. E aí eu jogo um dama F5 e tal. Ah, dama G4! Uh, dama G4 é interessante. Essa minha dama fica fuçando ali, velho. Mas pera aí. O Bambas entrou no momento de cálculo. Ele deve estar procurando mates aqui, múltiplos, né? Quando o Bambas começa a calcular, tem coisa. Ameacei G5 aqui. Não, o que é a meacei G5? Ele não pode jogar G3 e caiu o cavalo. É que eu tô calculando G3, só que entrega, né? G3 além de ser feio, né? Como é que ele defende aqui e aqui? Vai ter que tomar em C6, né? Ah, ele não defende nada, né? O negócio é esse? É não defender. Pera aí, que agora eu fiquei extremamente confuso aqui. O que tá acontecendo aqui? What the hell is going on? Tô tchintinho no nada. Vamos jogar esse aqui ou esse aqui? Onde que meu bicho fica mais bonito? Acho que é aqui, vai. Uh! Pera aí. Quase que a entrega passou aqui, tá ali. Pera aí. Eu vou tomar aqui e jogar isso. Ele tem um problema de cravadura. Pera aí. Ele quer tomar meu pimpolho ali, né? Se eu tomar em B2, não vai ser legal, né? Eu vou manter a cravadura nele. Ele tá cravado... Ah, eu vou fazer dama, Bambas. Esse aqui é o precioso. Bambas está com o problema de cravadura. Ameaçou o quê, Bambas? Com esse lance aqui. Bambas, Bambas, Bambas. Bambas, Bambas, Bambas. É, ele saiu da cravadura. Ele saiu da cravadura. Eu vou tomar esse peão, Bambas. Se você me permitir. Tem um cheque lá que eu ganho só a torre. Você não pode tomar não, viu? Só pra te avisar que eu sou seu parça, entendeu? Não tomem D3, Bambas. Ah, esse é bom. Se eu jogar esse aqui, o que ele vai fazer da vida? O que Bambas fará? Como o Bambas vai parar esse peão? Não tem como parar. Aê, garoto! Será que ele vai querer mais? Não, ele deixou a sala. Deixa eu mostrar aquela... Aqui só um detalhe, viu? Se ele tomar aqui, parece que eu tô entregando a torre, só que eu tô fazendo a dama, né? Aquela partida anterior, teve um detalhe interessante, eu não sei se tá certo. Que era aqui, né? A gente jogou até uma nova extremamente insana, né? E aí vai chegar um momento, que é esse aqui. Caramba! Aqui eu tinha algum lance melhor. Qual era? Ah, cavalo G3. Tá, beleza. Eu quero ver isso aqui, ó. Eu joguei esse. Aí ele mandou esse, que é interessantíssimo. Eu joguei esse. E ele jogou esse. Aí eu tomei, ele tomou, e eu fiz... Caramba! Joguei correto! Não, joguei correto. Não. Preguei a lasanha aqui. Tô perdido aqui. Aqui eu tinha que jogar rei C2. Ah, eu entendi por que rei C2. Se ele tomar meu bispo, eu tenho aquele dama D4. Ah, que animal que eu sou. Caramba! Rei C2 é lance... Lance... Difícil de fazer. E C2 aqui é o lance. Rei C2 é desse planeta, não. Ah, se bem que, por outro lado, é uma coisa também tão absurda, né? Que a ideia é essa, né? Deixa eu só mostrar aqui. Eu jogo rei C2. Ele toma a dama D4, né? Ameaça mate, ameaça o bispo. Eu não sei nem como que ele vai defender o mate. Vai ter que jogar esse, né? Aí, o computador, ele até toma aqui, se quiser. Mas eu não sou computador. eu tomaria aqui, né? E tá uma posição absurda, né? Não sei o que tá acontecendo aqui. Deixa eu só ver de curiosidade aqui isso aqui. Se ele jogar esse... Ah, tem esse animal. Caiatou. Tá. Então, eu joguei esse. E D6 ele tá ganho. Aí agora eu joguei rei C2. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Ah, ele tem cavalo B3. Ah, e esse? Esse? Ah, eu tô perdido aqui. Então, aquela ideia que eu pensei tá perdido. Deixa eu entender aqui. Porque assim, eu joguei esse e levei esse. Aí depois, sei lá. Se eu jogo esse, que era o que eu tinha pensado. Ameacei o mate e ameacei o bispo. F5, computador... F5, computador... Oi? Ah, vai se ferrar. Ah, vai se ferrar. Esse aqui é difícil, mas... Ah, não. Tá. Tudo bem. Se eu der o cheque pra pegar a torre, ele deve ter bispecie. Nossa. Então, aqui... O correto... O correto... Ah, pô. Rei C2 é... Quem joga Rei C2? Não, e Rei C2, diga-se passagem, ele pode jogar esse, né? Aí o computador joga esse. E tá 0,50 pras brancas. 0,40. Ligeira vantagem. Não, jogar isso aqui e dormir tranquilo à noite tem que ser louco, né? Aí depois virou uma vasa, né? Ele deixou passar o cavalo... Era o cavalo B3 que tinha aqui. Ah, mas peraí, 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 peraí. Cavalo B3, ele não tá entregando o cavalo? Agora que eu me dei conta. Como que é isso? Hã? Sei lá, se eu jogar... Como que é? Jogo esse... E esse, por exemplo... Ou o Rei D3, sei lá. Eu tô perdido aqui. Eu tenho duas peças a mais. Como é que eu tô perdido nisso aqui? É sério isso? Se eu for materialista aqui? Ah, não. Isso aqui não é desse mundo, não. Chega. Essa parte daí fritou meu neurônio. E aí, pessoal, falar aqui rapidão. Eu tenho uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase, que é um principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo o código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Comodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí.